2012 é o ano em que os líderes e cidadãos vão se reunir para colocar o mundo em um novo caminho, um caminho rumo ao futuro sustentável para o nosso planeta. Para garantir que a inclusão social, o crescimento econômico e o meio ambiente limpo e seguro caminhem lado a lado. Para ir além da riqueza econômica como a única média de progresso, desenvolvimento econômico significa atender às necessidades de hoje e assegurar que possamos atender às necessidades das futuras gerações. Tirar as pessoas da pobreza sem acabar com os recursos do planeta significa oportunidades iguais, empregos decentes, água potável, alimentos suficientes, saúde e educação de qualidade, acesso à energia para todos. Desenvolvimento humano sustentável significa um mundo mais seguro. É o futuro que desejamos. Vamos ver o futuro. Vamos ao passo a passo. Moço, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Obrigado.